A Batalha de Hong Kong foi uma das primeiras batalhas da Guerra do Pacífico. Poucas horas após o ataque a Pearl Harbor, as tropas japoneses invadiram a pequena colônia britânica com uma força de quase 27 mil soldados, contra uma guarnição de 13.500. Entre eles, britânicos, indianos e canadenses. As tropas em Hong Kong, mal treinadas e desorganizadas, não conseguiram barrar o poderoso avanço japonês, que contavam com o apoio aeronaval e a melhor disposição das tropas, e a colônia caiu em apenas 18 dias. O confronto também foi marcado por ações heróicas dos canadenses na Segunda Guerra Mundial, que apesar de muito despreparados, lutaram bravamente contra o agressor japonês, e seu heroísmo merece ser lembrado. Antes do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e considere ser membro para ajudar no crescimento do canal. Hong Kong era uma pequena colônia do Império Britânico. Ela simbolizava o poder dos britânicos no Extremo Oriente, e é formada por três regiões. Novos territórios de Kowloon, no continente, e a ilha de Hong Kong. O primeiro-ministro, Winston Churchill, não dava muita importância para a defesa da região. Além disso, ele estava concentrado na Europa. Os britânicos também pensavam que uma invasão seria improvável. No entanto, o Japão se mostrava uma ameaça à paz na Ásia. Em 1937, os japoneses tinham invadido a China, e em 1939, estavam às portas de Hong Kong. Em setembro de 1941, com a ameaça japonesa, os britânicos reverteram a sua decisão e optaram por reforçar a guarnição da ilha. Eles argumentaram que reforços adicionais serviriam como dissuasão para evitar uma possível invasão. A guarnição, agora reforçada, contava com 13.500 soldados, sob comando do general Christopher Montgomery. Estes não só incluíam o exército britânico, mas contavam também com regimentos indianos e canadenses, e também a Força de Defesa Voluntária de Hong Kong. Os batalhões canadenses foram enviados a pedido dos britânicos para reforçar a ilha e fazer parte dessa tentativa de dissuasão, e a força incluía quase 2.000 homens. Eles ficariam responsáveis pela defesa da ilha, enquanto os britânicos e indianos pela defesa do continente. Contudo, as forças eram muito mal treinadas. Hong Kong era protegida pela chamada Linha dos Bebedores de Jin, uma série de fortificações com bunkers e trincheiras. Ela tinha o mesmo conceito da Linha Majinô, e seu objetivo era proteger a colônia de uma possível invasão japonesa. Os britânicos acreditavam que essas fortificações interromperiam o avanço japonês em pelo menos três meses. Já no lado japonês, com o embargo econômico imposto pelos americanos, os japoneses não viam outra alternativa a não ser conquistar esses recursos à força, pois sem eles não conseguiriam sustentar sua guerra na China. Hong Kong era um alvo muito chamativo estrategicamente, e poderia ser de grande valia para os japoneses se conseguissem tirar a colônia das mãos dos britânicos. Dessa forma, o ataque a Hong Kong foi decidido. A operação contaria com a 38ª Divisão de Infantaria do 23º Exército Japonês, totalizando cerca de 27 mil homens, e seriam comandados pelo general Sakai Takashi, e pelo seu chefe de gabinete, o tenente-general Kuribayashi, o mesmo que ficou famoso na Batalha de Iwojima. O ataque foi planejado, tendo como objetivo inicial conquistar a superioridade aérea na colônia. Portanto, a primeira ação seria bombardear as aeronaves britânicas. Em seguida, os japoneses bloqueariam a ilha com seus navios, e por fim, as forças terrestres avançariam pelo norte. Os britânicos pensaram que o ataque japonês a Hong Kong era improvável, mas que se isso acontecesse, suas tropas venceriam os japoneses por acreditarem que eram fracos, mas não poderiam estar mais erradas. No dia 8 de dezembro, dia 7, no fuso horário do Havaí, o general Moutube ficou sabendo do ataque japonês a Pearl Harbor, e começou a se preparar para uma possível invasão. A Batalha de Hong Kong estava para começar, e não seria como os britânicos imaginavam. No dia 8 de dezembro, poucas horas após o ataque japonês a Pearl Harbor, as aeronaves japonesas iniciaram o bombardeio contra o aeródromo de Kaitaki, em Hong Kong, destruindo as poucas aeronaves britânicas que ali estavam. Logo em seguida, as tropas japonesas atravessaram o rio Shenzhen, e rapidamente invadiram a parte continental de Hong Kong. Durante os avanços, eram emboscados pelas tropas indianas. Tiveram algumas baixas, mas rapidamente derrotavam os defensores. A linha dos Bebedores de Jin, que era considerada a linha marginou do oriente pelos britânicos, foi praticamente inútil. As tropas britânicas estavam muito mal organizadas nas flotificações, e não havia homens suficientes para preencherem as lacunas de toda a linha defensiva. Os japoneses perceberam isso, e iniciaram o ataque noturno no dia 9, quebrando as defensas britânicas. Na manhã seguinte, eles haviam conquistado toda a linha, e foi uma completa surpresa para ambos os lados. Os japoneses acreditavam que levaria um mês para quebrar todas aquelas fortificações. Já os britânicos declaravam que levaria no mínimo três meses para a sua conquista. Eles subestimaram a habilidade e a capacidade dos soldados japoneses. Depois de penetrarem a linha dos Bebedores de Jin, os japoneses avançaram imparáveis pelo continente. O ataque era muito organizado, e os soldados coordenavam muito bem a invasão. Já no lado britânico, era uma desorganização total. No dia 11, os britânicos tiveram que abandonar o continente e recuaram para a ilha de Hong Kong, onde estavam as tropas canadenses, e assim poderiam se reagrupar para defender melhor as suas posições. Alguns soldados indianos ainda lutavam no continente. No dia 13, os japoneses tomaram o completo domínio das regiões de Novo Território e Kowloon, e ofereceram a rendição para os britânicos. Eles recusaram o pedido, e então os japoneses iniciaram o bombardeio de artilharia à ilha. Os dias 13 a 17 não foram marcados por combates entre infantaria, mas sim pelo bombardeio de artilharia à ilha. Até então, o Canadá não havia participado na luta. No dia 17, os japoneses ofereceram novamente um pedido de rendição para os britânicos, que novamente recusaram. Foi então que no dia seguinte, o Japão iniciou a invasão à ilha de Hong Kong. Os defensores estavam lutando sozinhos contra os japoneses, e estavam isolados geograficamente. Portanto, não teriam reforços. Com o continente tomado, o General Moutube reorganizou as forças de defesa da ilha em duas. A Brigada ao Oeste, composta pelas tropas canadenses de granadeiros de Winnipeg, e comandada pelo Brigadeiro Canadense John Lawson, e a Brigada ao Leste, composta pelo Regimento Real de Rifles Canadense, e duas companhias do Regimento Indiano, comandadas pelo Brigadeiro Britânico Cedric Wallace. Após a invasão japonesa à ilha, as tropas aliadas tentaram de tudo para repelir as forças japonesas, mas estavam desorganizados e em muito menor número. Os japoneses avançavam pela ilha de forma habilidosa e organizada, não dando chance para nenhuma ação britânica ou canadense. O primeiro dia de combates na ilha foi marcado pelo imparável avanço japonês. O seu objetivo era cortar as conexões entre as duas brigadas aliadas, que estavam separadas. O Regimento Indiano ao Oeste foi quase totalmente liquidado, e eles começaram a cercar as tropas canadenses ao Oeste, do Brigadeiro Lawson. John Lawson se alistou na força expedicionária canadense após a inclusão da Primeira Guerra Mundial. Durante o entreguerras, se juntou à minha iniciativa permanente e foi subindo de cargo. Quando começou a Segunda Guerra Mundial, ele era diretor de treinamento militar em Ottawa. E quando as tropas canadenses chegaram a Hong Kong no final de 1941, recebeu o comando do Regimento Real de Rifles Canadense e dos Granadeiros de Winnipeg. No dia 19, o segundo dia de combates na ilha, os japoneses cercaram o quartel-general de Lawson. Estavam cercadas e não havia escapatória. Ele disse no rádio a seguinte frase, Estou saindo para lutar. Lawson segurou uma pistola em cada mão e saiu pela porta atirando nos japoneses, junto com alguns oficiais. Ele morreria no momento em que saiu do abrigo, e seu heroísmo foi reconhecido pelos próprios japoneses, que deram a ele um enterro militar em respeito à sua coragem. No mesmo dia, não muito longe dali, a Companhia de Granadeiros de Winnipeg se dividiu durante o ataque ao Monte Butler. Eles estavam segurando as posições na colina por três horas, quando os japoneses começaram a investir sobre os canadenses em uma parte desprotegida do flambo. Os soldados se viram completamente cercados pelos japoneses. Uma parte das companhias era comandada pelo sargento John Albert Osborne. Osborne se alistou como voluntário na Primeira Guerra Mundial, e após o conflito, se mudou para o Canadá e ingressou na Companhia de Granadeiros de Winnipeg. Em outubro de 1941, seria enviado para Hong Kong a fim de reforçar a ilha contra um possível ataque japonês. Seu grupo estava cercado pelos japoneses, que jogaram várias granadas nas posições canadenses. Mas Osborne pegou e as jogou de volta para proteger seus companheiros. Até que uma granada caiu em uma situação onde seria impossível pegá-la e jogá-la a tempo. Então Osborne gritou avisando aos seus camaradas sobre a granada, e rapidamente se jogou em cima dela para abafar a explosão. Ele morreu instantaneamente, mas conseguiu salvar a vida de seus companheiros. Este foi um dos feitos mais heróicos de toda a Segunda Guerra Mundial. As ações do sargento Osborne exibiram a mais alta qualidade de heroísmo e alto sacrifício que o homem poderia fazer. Ele foi condecorado posthumamente com a Cruz Vitória, o maior prêmio do Império Britânico por bravura em tempos de guerra. Nos dias seguintes, os japoneses foram bem-sucedidos em cortar a conexão entre as brigadas aliatas. Os soldados canadenses, britânicos e indianos que lutavam pela defesa de Hong Kong estavam agora com falta de suprimentos, de água e de munições. A situação ficava cada vez mais difícil. No dia 25, com a munição escassa e os soldados desesperados, a companhia D do Regimento Real de Ripley foi ordenada a realizar uma missão suicida a fim de tomarem de volta as posições conquistadas pelos japoneses. Já não havia mais o que pudesse ser feito para reverter a situação. Esta seria uma das últimas ações dos aliados na batalha. Neste mesmo dia, os japoneses invadiram o Instituto St. Stephen, que estava sendo usado como hospital e baionetaram os soldados britânicos e canadenses que estavam ali feridos e também violentaram e assassinaram as enfermeiras. Foi uma carnificina e esse evento ficou conhecido como o Massacre do Instituto St. Stephen. Com a derrota inevitável, o governador de Hong Kong percebeu que mais resistência seria inútil e finalmente aceitou a rendição. Ele foi pessoalmente até o posto de comando japonês para se render formalmente e Hong Kong estava capturada pelos japoneses. Durante a batalha, os japoneses tiveram cerca de 3 mil baixas, um número muito maior do que o previsto. Já os defensores tiveram cerca de 4.500 baixas, entre eles, 743 canadenses. Eles lutaram contra um inimigo superior em número e em qualidade. Nos anos seguintes, Hong Kong seria submetida ao brutal domínio japonês. Embora algumas unidades japonesas tenham se comportado com disciplina após a batalha, outras realizaram uma campanha de terror. Com a queda da cidade, muitos civis e prisioneiros de guerra seriam assassinados. Hong Kong só sairia das mãos japonesas com a sua derrota em 1945. O japonês canadense Inoue Kano, que servia no exército imperial japonês, infligiu algumas das piores punições aos prisioneiros canadenses e seria executado depois da guerra por traição. Os canadenses que morreram em Hong Kong e em campos de prisioneiros são lembrados até hoje por um memorial a todos os defensores de Hong Kong, no cemitério de guerra da Baía de Saiwan. Apesar da inexperiência das tropas guarnecidas em Hong Kong, eles lutaram heroicamente para contra-atacar o avanço japonês. Não eram habilidosos como os japoneses e eram muito desorganizados, mas não faltaram exemplos de bravura. Gostou desse vídeo? Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!